Aumentar nos últimos anos é um espetáculo ilegal, cruel, onde os cães mais agressivos e mais ágeis são levados para combates. Nestas lutas as apostas são altas e são sempre em locais de difícil acesso estes combates de cães. Problemas que complicam a intervenção policial. As imagens que se seguem podem impressionar os espectadores mais sensíveis. São imagens impressionantes captadas na área da Grande Lisboa. Provam a dura realidade das lutas de cães. Numa arena improvisada estão dois pitbull, num sangrento teste de força e agilidade. Uma luta organizada que faz girar muitos milhares de euros e onde as regras são claras. Agarra-se os cães, o dono de um e o dono do outro agarra-se pelo cachaço, viram-se de frente, um com o outro, largam-se. Pronto, por isso não podem morder pessoas, porque os donos estão no mesmo rim. A falar com os cães e tal, incitá-los. Uma atividade ilegal que cresce na clandestinidade. Os lucros são muito elevados e variados. Em causas estão apostas de 500 euros, um carro ou valores até muito superiores. A TVI sabe que existem pessoas que vivem com os lucros das lutas, com tanto dinheiro em jogo, a brutalidade destes combates, embora assumida, é desvalorizada. Muito sangrento, muito sangrento. Os cães ficam cheios de cicatrizes, pecados de carne, caídos e depois não há condições de tratamento. Levam-se prãs e comprimidos a monásio. E o que é que eles fazem aos cães após as lutas? Alguns, há alguns cães que se não ganharem, abatem-nos logo ali. Exatamente. Com pistola, pronto. Esta morte cruel talvez seja mesmo o melhor do triste destino dos cães de combate. Animais que podem custar entre 2.500 e 5.000 euros. Os pitbull começam a ser treinados com apenas dias de vida. Os donos usam técnicas de treino requintadas, conhecidas por schooling, para tornar os pitbull mais agressivos e resistentes. Gatos, coelhos e rafeiros são as presas mais procuradas para aguçar o espírito de combate destes cães. O cão quando é novo, mete-se lá um gatinho dentro de um saco de serra-pilheira e manda-se atacar. E o cão quando começa a sentir o sangue, começa a ganhar mais rápido. Já é assim. E eles ganham gosto por sangue. Depois de terem um instinto assassino incutido, estes animais completam um exigente treino. Há amatação, há correndo areia, há passadeira também. Tudo para aumentar a resistência do cão. Em vez de se fazer um combate de 10 minutos, faz combate de uma hora. Tanto quanto eu sei, aquilo que me tem sido possível sondar, ver, através de escritos, através de conversas com pessoas que se dedicam a isso, o cão de lutas é um escravo. Passa a vida a trabalhar, ou está em cima de uma passadeira, ou está a morder uma corda, como pouco. É bem alimentado durante o período de treino, mas normalmente é mal alimentado quando está no repouso. Para que a capacidade resistencialmente, são utilizados vários truques, analgésicos, injeções de adrenalina e boas rações. Tudo o que for necessário para que o pitbull ganhe o combate. É um cão que tem que passar umas certas privações antes do combate. É posto à sede, é posto à fome, para conseguir suportar o combate. 3 a 5 dias sem comer e entre um dia e dois sem beber. O não beber tem que ver com o facto do cão ficar no limiar da desidratação, para que quando sofrer as dentadas do outro não sangre tanto, o que ia debilitá-lo mais depressa. Foi há cerca de 5 anos que as lutas de cães ganharam mais força em Portugal. Um fenómeno associado às grandes cidades, uma prática ilegal onde o acesso é restrito aos organizadores e convidados que queiram apostar. Lisboa e Porto são claramente centros onde isso acontece, embora aconteça noutras zonas do país, há registro de lutas de cães que são combinadas dentro de apartamentos, em cabos de vivendas, e aí é muito mais difícil a polícia intervir. No Porto há, olha, há o tal que tem o tal Neyda aí, campeão Ibérico, telefona-se a ele, ele telefonou várias pessoas, olha, queres ganhar umas massas, vai ali, leva o teu cão, experimentas o cão, coisa e tal. Em Lisboa há uns, telefona, tá, 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 há estantes, há uma data deles. Se encontram no sítio exato? E depois há neta, neta, estão... Por telefone e pela internet, nibulgam-se grande parte dos combates. Utilizam-se os set-room privados e, através de palavras codificadas, consegue-se anunciar os locais e os sites onde podem comprar ou testar os cães de luta. Grande parte dos pitbull vêm do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa de Leste, treinados e prontos para combater. São encomendados pela neta. Exato. E eles mandam-me de avião e tal, e depois na alfândega passam-me como rafares e pagam menos, porque senão era um balurro de poder trazer para cá. Apesar desta realidade ser conhecida, o negócio compensa. A lei prevê apenas uma multa máxima de 3.740 euros para os donos dos cães. Estes delitos têm que estar no Código Penal e não no cível. Isto tem que estar no penal. E depois com pesadas multas, pesadas multas que dê origem mesmo à prisão. Mas se houver ordens expressas dos comandos das polícias para que se intervenha quando se tiverem denúncias concretas de casos destes, as pessoas, em primeiro lugar, não sentem que se estiverem a denunciar, não serve nada, que é atualmente o que se sente. E, em segundo lugar, estes problemas começam a ser realmente combatidos. Neste recinto foi encontrado um cão utilizado para lutas. Já tinha entrado em alguns combates, estava preso, não comia nem bebia há mais de três dias. O cão estava extremamente magro, cheio de fome, sede, cheio de cicatrizes. Mas esse cão era de combate e já tinha combatido muito. Estas pessoas resgataram o animal, ficaram em dificuldades por terem-no resgatado. Tanto quanto soubemos, informaram a GNR desta situação, GNR local, e a GNR não teve qualquer espécie de intervenção, tanto quanto soubéssemos. Pelo que percebemos, a GNR sabia até que havia um circuito de lutas de cães. Segundo a Associação Animal, existem várias denúncias que, invariavelmente, parecem cair em saco roto. A Associação Pitbull Oeste tenta intervir sempre que pode. São radicalmente contra os combates de cães, já reabilitaram vários animais e até acreditam que é possível mudar o comportamento dos cães de luta. Há muita gente que diz que os cães são felizes a fazer o que ele fazia. Eu, pessoalmente, não acredito. Acredito que ele é muito mais feliz a andar a correr e a brincar e aos saltinhos. E todos os dias, alguém que vai lá e dê-lhe um monte de festas e brinca uma bolinha e brinca a corda que ele adora. E acho que isso... eles pensam. Eu acho que isso é o mais importante de tudo para um animal. O Game Dog é uma nova modalidade esportiva. Com o tempo, poderá reduzir os violentos combates caninos. Os amantes do Pitbull podem continuar a competir sem ter que matar estes animais. A diferença é que o Game Dog não pode ter, não pode implicar violência física nem sobre o cão por parte do dono, nem um cão sobre o outro. Não há qualquer contacto físico entre dois cães. Não há violência exercida pelo dono para forçar o cão a fazer qualquer exercício. As associações reclamam leis mais pesadas que façam vingar os direitos dos animais. Mas, por enquanto, o fenómeno das lutas não para de crescer e continua a alimentar cada vez mais os vícios das apostas. Tenha uma boa noite e uma boa semana.